Vamos que vamos galera de volta aqui no canal do Alessa porque temos notícias Fluminense anunciou mais um reforço para a temporada Faltava o anúncio oficial de Jan Lukumi Promessa do futebol colombiano que chegou ao Flu como uma aposta Vindo por empréstimo até o final deste ano, depois de algum tempo Ainda restavam algumas questões de documentação para que ele pudesse assinar o contrato E consequentemente ser anunciado O Fluminense só anuncia o jogador depois que definitivamente o atleta assina o contrato E isso aconteceu Jogador de 19 anos que vem lá do Boca Juniors de Cali da Colômbia E tem no currículo diversas convocações para as seleções de base lá do seu país É uma felicidade imensa, diz aqui o Lukumi Poder representar o clube campeão da América É algo para que eu vinha trabalhando e espero aproveitar muito Sempre acompanhei o futebol brasileiro E era um sonho vir para cá Tem mais imagens do Lukumi Ele fez seu estreia como profissional com apenas 16 anos Na última temporada, atuando como um ponta pelo lado direito Marcou 6 gols em 33 jogos É o sétimo reforço do campeão da América para a temporada 24 Está aqui mais uma foto do Lukumi lá no CT E aqui já trabalhando com bola lá no CT com o Chachille Bom, é uma aposta total, 100% aposta Acho que não tem muito como a gente imaginar ainda como ele vai se encaixar Se vai dar certo, se não vai Mas boa sorte ao Lukumi, tomara que ele consiga se firmar A concorrência é absurdamente grande Muito grande Então para ele conseguir ter uma sequência, uma certa minutagem Ele realmente vai ter que mostrar muita coisa no treinamento Se não está fadado a ser um jogador como o Giovani, por exemplo Que veio para o empréstimo, numa condição mais ou menos parecida E não se destacou a ponto de ter uma sequência no time Tomara que com ele seja diferente Que ele possa conseguir mostrar o suficiente Para tentar pelo menos brigar por uma posição ali no banco de reservas Que é o que eu acho Acredito ser o primeiro objetivo aí do Lukumi Nessa chegada ao Fluminense Cara, parece piada, mas a temporada nem bem começou O Fluminense já começou um ano atuando fora do Maracanã Justamente para preservar o gramado e também dar o tempo necessário Para que o gramado do Maracanã ficasse em boas condições para o início da temporada E aparentemente a estreia vai acontecer Se for confirmado quando o Sampaio Corrêa no Maracanã Porque tudo pode mudar nesse campeonato carioca Vai ocorrer em um gramado ruim É isso mesmo Prazer aqui a publicação do jornalista Veneca Zagrante Que apurou algumas informações em relação ao gramado Ele diz aqui Último jogo oficial, Fluminense Grêmio, dia 5 de dezembro Início da montagem no palco, dia 9, para shows Fim da desmontagem, dia 24 de dezembro Foram 15 dias entre montagem e desmontagem total do palco 15 dias com calor intenso sem irrigação e pisoteio na montagem e desmontagem com danos significativos Principalmente nos pontos com as torres de som e palco de dois eventos Cinco dias para preparar para o jogo das estrelas no dia 27 Dia 28 foi liberado o campo para início da revitalização O tempo estimado para recuperação total por volta de 40 a 45 dias após total liberação no gramado Durante o período de permanência do palco montado A região norte mais danificada não teve manutenção como o restante do campo Que só recebeu a cobertura no dia do evento Tem corte sem adubação e sem irrigação No momento 95% de campo de jogo se encontra com densidade foliar dentro do ideal Ou seja, os parâmetros de jogabilidade Cara, enfim, tem alguns relatos de pessoas que tiveram ali acesso ao Maracanã E a situação aparentemente não é boa Eu acho que isso aqui O Fluminense jogar no dia 5 de dezembro E o estádio ser entregue somente no dia 28 para a revitalização É brincadeira, né? Aí quer dizer, vai começar um ano, provavelmente Já naquela situação de um gramado ainda Não estando em suas condições ideais E, portanto, ao longo do ano A gente vai ver novamente o Fluminense tendo que deixar de jogar na Maracanã Para jogar em outros estádios devido à situação no gramado É impressionante como não consegue solucionar isso Como não consegue resolver É claro, durante um ano Com dois times jogando É aquilo que a gente sabe O desgaste é muito grande Volta e meio, o Vasco vai forçar para jogar Vai entrar na justiça para jogar Isso vai acontecer Aquele cenário irritante dos últimos anos não vai mudar E o problema vai persistir Infelizmente é uma realidade que eu acho que Talvez depois da licitação Com tudo realmente no papel, no contrato Talvez as coisas possam melhorar Mas é impressionante como nem de uma temporada para outra Nem vai começar o ano E a gente já está discutindo o Maracanã Aliás, nem começou o ano Falando do Maracanã, né? E a gente já está discutindo o problema de gramado Porque não teve manutenção Porque teve show Porque teve jogo das estrelas É incrível isso, cara Chega a ser inadmissível Infelizmente o cenário Desses últimos tempos Dificilmente vai mudar para 2024 E segue uma situação preocupante Para os jogos da final da Recopa Sul-Americana Matéria publicada aqui pela ESPN Que fala até de uma possível mudança de local do jogo Pelo amor de Deus Eu não gosto nem de pensar nessa possibilidade Imagina eu, como eu E outras pessoas que já planejaram Já compraram toda a viagem Enfim Mas eu não duvido de nada Infelizmente A situação lá ainda não está controlada E aqui diz essa matéria da ESPN Que no dia 22 de fevereiro A gente sabe que vai acontecer o primeiro jogo lá em Quito E devido ao estado de emergência que reina no país O presidente da RDU não descarta a ideia de jogar em outro país Ele diz aqui Eu jogaria Mas não é essa a ideia Diz Isaac Alvarez Presidente da Liga de Quito Isso provavelmente Ele está se referindo também a Isso não é ideia em relação a Comebol A direção do futebol nacional está analisando a possibilidade de adiar o início do torneio Previsto para o dia 16 de fevereiro Isso já aconteceu, tá pessoal? Isso já aconteceu Foi divulgado um comunicado Onde está confirmado Está confirmado, portanto Que o início do campeonato equatoriano Será adiado Para o dia 1º de março Ou seja Após o jogo da Recopa lá em Quito Foi divulgado um comunicado Essa decisão está confirmada E aí a pergunta que fica é Realmente vai ser uma final sem público Um primeiro jogo sem público Não faz sentido adiar o início do campeonato equatoriano Tudo bem Aí tem jogos em Guayaquil O que é mais complicado, né? Em Quito A situação em Guayaquil é muito pior Do que em Quito Então, enfim Tem jogos em diversos locais do país Isso pode Acaba impactando o campeonato como um todo Em Quito talvez eles consigam solucionar A Liga LDU disputará A Taça das Taças Um novo torneio internacional Que quer vencer Se a partir acontecer No estádio Rodrigo Paz Será disputada Com portões fechados Ou com no máximo Cerca de 15 mil torcedores Metade da capacidade Jogar nos Estados Unidos Ou na Espanha Onde há um grande número De imigrantes equatorianos Parece uma opção Mas faltaria aprovação Da Comebol E também Do Fluminense Então A gente vai Eu estou buscando aqui Contato Com colegas lá do Equador Com jornalistas Que podem passar Uma Podem nos dar uma noção Mais próxima da realidade Do que realmente está acontecendo Mas como eu venho dizendo Fiquem atentos Quem já comprou Quem garantiu Já a passagem Porque a situação Ainda está longe De estar Normalizada por lá É bem possível Que esse primeiro jogo Contra o Fluminense É bem possível Que esse primeiro jogo Da Recopa Tenha Ou público Ou portões fechados Ou um público Bastante reduzido Enfim Vamos acompanhar Para fechar aqui galera A comissão técnica Já tomou Uma decisão Em relação ao planejamento Para esses próximos jogos É sempre bom frisar Tudo pode mudar Porque o Fernando Diniz Sempre apronta Alguma surpresa Ele pode chegar amanhã E falar Vai todo mundo para Bacachá Para jogar lá em Bacachá Mas o planejamento Não é esse É o contrário A tendência É de que No próximo domingo Contra o Boa Vista O Fluminense Tenha novamente Aquele time alternativo Comandado pelo Marcão Lá em Bacachá Aquela equipe Que conseguiu Três vitórias No empate No início da competição E aí depois No meio de semana seguinte A expectativa É de que Aí sim O Fluminense Possa voltar com os titulares Para o jogo Contra o Sampaio Correia Seria o segundo jogo Da equipe titular Depois vai ter classe Contra o Vasco E aí Já vai estar chegando ali A Recopa Com Madureira Tem Madureira E depois É o primeiro jogo Da Recopa Para o Sul-Americano Então a tendência É essa Tá bom Time alternativo No final de semana Em Bacachá E depois Titular contra o Sampaio Correia No Maracanã Se realmente for no Maracanã Devisa a situação no gramado É outra coisa Que eu Não duvido Esse jogo Sair do Maracanã Também não E a partir daí Vai depender De uma outra avaliação Clássico contra o Vasco Time titular E depois contra o Madureira Poupa contra o Madureira O elenco Quer jogar Precisa jogar Para pegar ritmo de jogo Pegar bem para a final da Recopa Aí eu acho que vai ser também Uma avaliação Que a comissão técnica Uma decisão Que a comissão técnica Do Fluminense Vai tomar Passo a passo De acordo com a evolução Dentro da pré-temporada Expectativo para quem sabe Douglas Costa Também estrear Diante do Sampaio Correia Nesse jogo no Maracanã Acho que existe uma chance Beleza? Então é isso galera Deixe aí o seu comentário Por favor Não se esqueça Se inscreva no canal do Alessa Sempre muito importante Contar com a participação de vocês Tamo junto E aí E aí